Ir a feira é um hábito do goianiense, mas nesta época de chuva, quem faz feira a céu aberto reclama que os clientes somem. Céu nublado, sinal de chuva e consequentemente de possíveis prejuízos aos feirantes. A venda cai 50%, Piação Adame não vai pôr o cabelinho na chuva mesmo, a água vai na metade da perna da gente aqui e a hora que acaba a feira, acaba a chuva. A gente vai embora sem dinheiro e molhado. Reverildo reclama da falta de apoio da prefeitura durante o período chuvoso nas feiras livres de Goiânia. Não tem nem como a gente reclamar para quem é autoridade, eles passam aqui e veem, acham bom esse tipo de loninha aqui, bonitinho e tudo, mas o certo seria fazer mais cepais, né, que só tem duas ou três em Goiânia, para 8 mil feirantes é pouco demais. A solução, segundo os feirantes, seria a construção de novos galpões como os existentes no Cepal do Setor Sul, da Vila Abajá e do Jardim América. Quando nós estamos naquele Cepal do Setor Sul, igual a mais nós está lá, uma beleza, o feirante desce, entra pela praia dentro, ele não está molhando, nós não moia, né, é o que nós precisamos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que não tem planos para construir mais unidades de Cepal em Goiânia. De acordo com a assessoria de comunicação, as áreas destinadas aos novos galpões serão usadas para construir mais unidades de saúde.